2 horas e 35 pessoal, que loucura né mano, que loucura Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, acompanhar o dia-a-dia de um motor de aplicativo da cidade de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, lembrando que minha meta diária é 300 reais e eu foco muito nas corridas médias e longas, beleza? Hoje é dia 5, quarta-feira, bora pro arrebento O dia tá bem nublado de manhã, mas com certeza vai sair um sol, né? E olha só galera, finalmente cara, finalmente estou liberado na Bob Zap Será que hoje eu vou pegar o gol corrigindo essa bagaça? Será que hoje começa? Meu Deus, como foi o rolado pra liberar minha documentação, negócio de análise lá Meu Deus do céu cara, foi liberado ontem cara, liberado ontem Eu deixei ligado, eu vou deixar o maior tempo, mano, aqui em Peru, eu vou ver se eu tocava alguma coisa só pra mim ver como é que era Tocou nada não, vou deixar ligado o dia inteiro, vamos ver se eu consigo pegar alguma corridinha E vamos ver qual vai ser a minha experiência com ele, beleza? Tá ligado aqui já, tá os três, tá a Uber 99 e a Bob Zap, cara Vamos ver se hoje eu estreio esse aplicativo aí, vamos ver qual é que é dele, tá? Acho difícil tocar por aqui, né? Eu acho que vai tocar mais perto do centro, sei lá, como é que vai funcionar Beleza? Então amanhã acompanha, vou ver como é que vai acabar o dia hoje Aí hoje eu vou fazer 12 horas, porque amanhã eu não vou trabalhar Segunda-feira eu trabalhei até umas 10 horas, que eu tinha consulta Aí depois da consulta eu fui embora pra casa, né? Pra ter continuado, mas não continuei Fiz R$11,00, fui embora Né? E amanhã é meu rodízio, então amanhã não trabalho Então hoje eu vou rodar 12 horas Vou fazer minha estratégia dos 20 conto, R$20,00, estratégia dos 20 Né? Não que seja uma regra, se não tiver tendo demanda Eu vou pegar a corrida abaixo de R$20,00 Ainda mais pra mim se posicionar melhor Mas no normal é o que eu sempre faço, é a regra dos 20 Só procurando corrida acima de R$20,00 E vamos ver o que rola No dia 5, o pessoal tá com o dinheiro no bolso agora, hein? Do dia 5 até o dia 15, fi Ah, o pessoal tem dinheiro pra gastar Então vamos aproveitar, beleza? Então vamos aí, vamos esperar a nossa primeira gordurosa Vamos ver se toca rápido aqui E vamos embora pro arrebento, pessoal Tô com uma coisa muito boa aqui De R$51,00, cara Tipo R$40,00 não tô pra fazer, mas Nota do passageiro 4.6, velho Aí desanima, né? Que pena, viu, meu? Que pena 4.6 é passageiro problemático Alguma coisa de errada acontece, né? A gente não pode arriscar Vários motoristas teve problemas com esse passageiro Sei lá o que ele faz, mas Até a nota 4.6, cara Deixa eu zerar minha tripa aqui Mas não esquecer, ó Vou ter que ter um KM de zerar aqui Pronto Tá tocando as coisas longas aqui Mas, meu Parece que o trânsito O trânsito hoje tá full, viu? Porque Um tempo realmente muito absurdo, cara Muito absurdo Tipo R$45,00 Uma hora e vinte Tocou pra mim aqui Tipo na barra funda Lapa Cara, aí não dá Sem chance Não sei não, viu? Hoje de manhã o trânsito tá full Full Vou ver Vou ver se toca alguma coisa boa É, pessoal Não sei não, viu? É 7.16, cara Tocou as coisas gordurosas aqui Mas com o tempo Totalmente absurdo É até as corridas pequenininhas, meu Acabei de tocar uma coisa de R$5,00 aqui Com oito minutos pra buscar, cara Mano Tá viajando a Uber, cara Sabe? Corrida média não tá tocando nada, cara Nada, nada, nada Tocou coisa de... Aí, 11 Ó, 6 minutos pra buscar 11 minutos, 14 minutos pra fazer, ó Só coisa assim, cara Tá muito... Mano, hoje vai ser punk pelo jeito, hein? Hoje vai ser punk Vai ser punk Porque as coisas tá tocando aqui Pô, de 7, 8 Nenhuma corrida acima de R$10,00 Tipo, de R$15,00, R$16,00, R$17,00 Era assim Sabe? Carro corrida longa Mas com o tempo ridículo E as cortinhas assim de R$8,00, R$9,00, cara Meu Deus do céu Pra buscar, puxa Pô, não tem carro aqui Mas tem nem dinâmico aqui, ó Tá muito estranho Aí, ó De novo, ó Seis minutos pra buscar Dez minutos pra fazer Que eu tô falando, ó Uma hora e sequência Duas horas e R$70,00 É assim que tá tocando pra mim, ó Não tem condição, velho Não tem condição Eu tô esperando corridas Assim como eu não pego Corrida longa de manhã Pra sair daqui de Perus Né? Com o valor O tempo Próximo do valor Eu sempre pego uma corrida Pra Taipa De Taipa Eu começo a iniciar E desenvolvo Nem corrida pra Taipa Você tá tocando, cara Pra você ter ideia E as corridas longas Que tá tocando É assim, ó É ridículo, velho Ridículo E cadê a Mobizap? A Mobizap, meu Deus do céu Amo, Mobizap Acorda, Mobizap Quero fazer uma corrida com você De novo, ela, ó E é pras Nações Unidas, ó Quantas vezes Eu peguei corrida aqui, ó Pra Nações Unidas aqui Cês viram? Né? Com esse mesmo valor De R$70,00 Eu demoro uma hora Pra fazer Uma hora e dez Quantas vezes? Né? Semana passada Eu peguei, acho que duas vezes Pra Nações Unidas R$70,00 Demorando uma hora e vinte Às vezes uma hora e dez Uma hora e onze Pegando toda a noventa nove Como é da Uber E olha a diferença Dando duas horas Quer dizer O trânsito de São Paulo Tá horrível, cara Aí, ó Oito minutos Pra buscar Vinte minutos Pra fazer Pra Jardim Jaraguá, ó Tá ridículo tempo Pra buscar Sem chance, cara Aí De novo, ó Veio no Rio Pequeno, ó Uma hora e quarenta Senta e seis, ó Uma hora e quarenta Pro Rio Pequeno Ó Itaí Bibi, quer dizer Desculpa Itaí Bibi Você viu o tempo? Ou seja, pessoal Quem acompanha Sabe como ele peru Ou seja A Ianguera Deve estar entupida Bandeirantes Entupido Marginal Pinheiros Entupido De trânsito Deve estar, meu Um inferno, cara Um inferno Um inferno Então seis chances, cara Por isso tá demorando tanto Deve estar O trânsito deve estar full, cara Full, full, full Sabe? Você não consegue andar, cara É o trânsito Ferrado de São Paulo, cara Então não adianta Tem que ficar dentro de bairro Aqui mesmo Entendeu? E o pior é que Nem se eu quisesse fazer As coisas pequenininhas Tá valendo a pena Porque é seis minutos Pra buscar Oito pra deixar Tá assim também As coisas pequenininhas Então Eu tiro o chapéu Aí, ó Mas aqui tá boa Até, ó Onze minutinhos Né, mano? Nove reais Um minuto pra buscar Vai pra carreira Né? Não é o ideal, né? Onze minutos, né? Mas É que tá pertinho Um minutinho É tranquilo Mas, meu É embaçado, viu? Ou seja Hoje o dia vai ser longo E pessoal O dia vai ser longo Longo, 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 longo Aí, de novo ela aí, ó Nem quem Nem quem tá fazendo curtinha Tá tendo pegar ela Não adianta você ir pra carreiras Laranjeiras Você pegar uma corrida Voltando A saída de perusa Aqui é tudo Entupida também Então o pessoal Que vem de carreiras Laranjeiras Que vem pela Raimundo É tudo travado também Então você faz uma coisa Pra lá Você tem que ficar por lá, cara Sabe? Se você pegar a corrida Por lá Por dentro mesmo, né? Porque a maioria das pessoas Voltam pra estação de carreiras, né? E se for sair pro seito Ferrou, cara Aí É trânsito feio mesmo Feio mesmo Corridinha tá interessante, ó Muito boa Essa aqui eu iria, ó Mas tá indo pra carreiras Eu não vou pra carreiras Porque é o que eu falei Pra mim sair depois de lá Por causa do trânsito Não dá Dá uma seguradinha É, pessoal Dia difícil, hein? Já é 8 e 1 Eu comecei Era 6 e 40 Mais ou menos Né? Tô mais de uma hora parado aqui Deu uma corrida interessante pra mim Assim Com o valor próximo do tempo, né? Legal Nem corridas médias tá tocando E quando toca também é ridículo Então eu vou mudar a estratégia Vou fazer meu horário antigo Das 14 Das 14 Às 8 e meia Às 9 e meia da noite O horário que eu fazia antigamente Então eu vou pra casa Todo lado de casa aqui Aí Nossa, deu até sono, cara Junto pra você, mano Quase eu dormi aqui no carro Então eu vou voltar pra casa Quando for 14 horas Eu vou iniciar de novo E vou até umas 8 e meia da noite 9 e meia da noite Fazer meu horário antigo Só que aí eu não Quando escurece Eu não fico dentro dos bairros Eu fico mais dentro do centro de São Paulo Não fico muito pro lado ali Da República Eu nem fico na Cracolândia ali Eu fico mais, né? É... Bibi, Brukley Vila Mariana Né? As coisas Tá tocando assim, ó Que curte Eu fico mais naquela área ali Piedros, ó De Piedros Lá pra... Né? Nem pra Barra Fundo Eu vou muito Pra falar a verdade Então eu vou fazer meu horário antigo Vou pra casa Quando for as 14 horas Eu vou almoçar, né? As 14 horas Não, vou fazer melhor Minha filha Ela entra na escola Às 13 e 30 Vou deixar ela às 13 e 30 na escola Aí eu já vou iniciar Beleza? Então eu vou mudar a estratégia Porque de manhã Seixando Já é 8 horas Já, ó 8 horas Dá até um desânimo Pra mim dá até um desânimo Sabe que ia fazer 12 horas Mas sem chance Então eu vou deixar quieto Vou fazer meu horário antigo Hoje eu vou fazer meu horário antigo Beleza? Vamos lá A não ser que eu tiver Indo pra minha casa Chegar na minha rua Tocar uma gordurosa Interessante Aí pode ser como de ideia Se não, sem chance Aí, pessoal Meu bebê Levando meu bebê pra escola Vou pra escola Isso é meu amor, pessoal Meu amor Ai, me... Ai, não pode dirigir com o celular Não pode, né, meu amor? Vai bater o carro Semana passada Não foi pra escola Porque ele tava doente Agora vai ter que ir mais cedo Fazer prova Entrar meio dia e meio Pra fazer prova agora, né? Vamos lá Rapidinho Oi? O que você tá falando aí? Nada Hã? Nada Hã? Oi Fala Oi, galera Oi, galera Daí, já chegamos Chegamos Estudo aqui no Ana Tavares Aí, meu estudo No Ana Tavares Vamos ver se a gente Encontrou uma vaguinha Pra parar aqui agora Isso aí, pessoal Iniciar lá pras Uma e meia Duas horas da tarde Mas esqueci que ela entrava Mais cedo hoje Que ela tinha que fazer Uma prova Então agora São meio dia e vinte e oito Começar agora Então já almocei também Tô bem tranquilo E vamos fazer Meu horário antigo aí, né? Horário antigo Era das quatorze Até umas Oito e meia Nove e meia da noite, né? Começar só um pouquinho mais cedo Por causa disso Então vamos ver se toca Alguma corrida boa dessa vez Porque de manhã Eu tava embaçado, viu? Vamos ver Olha como tá aí O mapinha aí Isso aí, pessoal Vim parar aqui em Pinheiros Agora são Quatorze horas Fica Doze e cinco, ó Cinquenta e três reais Sesseita Eu fiz três viagens Três viagens seguidinhas Uma de dezoito Uma de doze E uma de vinte e pouco, eu acho Vai vir parar aqui em Pinheiros Pessoal, a primeira Primeira passeira Tô tocando Mobi Zap Nada Até agora, hein? Espere aí Vim pra cá Pensando que ia tocar Alguma coisinha na Mobi Zap Me estrear Mas nada, velho Pessoal, a primeira passageira Que eu peguei Foi lá em Taipas Lá A moça Ela tem um Tipo Sabe esses hotel De Esse hotel De pet Caso você vai Tipo viajar Não sei o que Não tem quem deixar Seus bichinhos E tal É ali em Taipas Ali, ó Perus Região aí, ó Quem Tem costume De viajar Deixar seus bichinhos Com algum lugar Aí, ó Ela nem sabe Que eu tô divulgando Aqui, ó Mas só pra Hotelzinho da Cai Beleza? Pra deixar aí Os bichinhos de estimação Aí, né? Pessoal, a família Que vai viajar Tem que deixar Então, uma dica aí Telefone dela aí Ó, quem quiser Moça muito simpática Então, ela tem um hotel De bichinhos de estimação Deixou os cartãozinhos Pra mim aqui Mas eu falei Que eu não tinha Bichinhos de estimação Ela nem sabe Que eu tenho canal Nem sabe Que eu ia divulgar nada Mas Fica a dica aí Beleza, pessoal? Uma estraga gordurosa Mas aqui, ó Tudo branco Aqui, ó Meu Deus do céu Tá horrível Pessoal, atualizando Cara, agora é 16 e 21 Estou com 134 reais Peguei uma corridinha agora Pra Vila Andrade De 20 e poucos reais Vai dar mais de 30 minutos Certeza Cara, muito trânsito em São Paulo Eu tava em Pinheiros Peguei uma corrida pra Vila Guilherme Meu Deus do céu Só faltei não chegar, cara Corrida de 35 reais Mais ou menos Tava dando 40 minutos Mas eu acho que demorou uma hora Sabe? Muito trânsito Aí eu peguei uma corrida voltando Aqui pro Itaibibi De 40 e poucos reais Agora eu tô indo pra Vila Andrade Mas muito trânsito em São Paulo, hein, gente Muito trânsito mesmo Meu Deus Travado Tudo travado Cara, tá horrível E a Mobisap? Porque até agora Não tocou nada Nada Desde quando eu saí de casa, meu Meu E eu não desliguei ela Né? Se eu tô fazendo a Uber Eu desligo a 99 e tal Mas ela eu não desliguei Cara, não tocou uma vez a Mobisap Se tocou, também não percebo Porque ela não faz som Mas na tela eu não vi nada Piscando aqui, ó Nada Eu falei, meu Hoje que eu tô liberado a Mobisap A gente vai fazer o que é de a Mobisap Fiz nada na Mobisap, cara Nem tocou Nem tocou Tá embaçado, gente Tá embaçado Só isso Tô em Morumbi Acabou de tocar pra mim Duas horas pra fazer Guarulhos, olha Cara, duas horas, velho Duas horas, mano Tá triste, hein, minha galera Tá triste demais, mano Tô aqui no Morumbi agora Olha a hora 16h57 Tô com 156 Poderia pegar, né? Mas, meu Ah, velho Duas horas, mano Aí, pessoal Eu devia parar Aeroporto de Guarulhos Não vou acreditar, velho Meu, eu não tinha aceitado Aquela corrida, não é? Eu falei, poxa Caramba, tá tão ruim o trânsito Eu mal tô conseguindo fazer 30 reais a hora Quando eu falei isso que aconteceu Aquela mesma coisa de 90 e poucos reais Fazendo duas horas pra trazer pra Guarulhos Tocou de novo Quer saber? Vou fazer E fiz, mano Cheguei aqui agora, mano Mas eu tô desconfiado Que demorou mais duas horas, hein? Meu Deus do céu, cara Trânsito Peguei de Guarulhos até o aeroporto Aqui, trânsito, cara Trânsito Nunca peguei tanto trânsito Pra ir pro aeroporto Igual eu peguei dessa vez, cara Nunca aconteceu isso Cara, horrível, horrível, horrível Trânsito Lá de Guarulhos Lá de... Do Murubi Até aqui, velho Eu demorei mais duas horas pra fazer Eu tenho certeza, cara Que eu demorei E agora, olha a hora, ó Dezessete e trinta e seis Duzentos e cinquenta conto agora Meu Deus do céu Que loucura, velho Que loucura, mano Imagina, horrível, horrível, horrível Imagina, toda Toda, toda, toda Quando eu peguei a duta Trânsito Na duta também Na última avenida aqui Pra pegar pra Guarulhos aqui Trânsito também Meu Deus, cara Cruel Cruel, cruel, cruel Eu quero saber quanto tempo Eu demorei pra fazer essa corrida Foi mais duas horas Deixa eu ver se consigo abrir aqui rapidão Enquanto eu aponto aqui pra Pra estrada Fiz sete viagens até agora, meu Cara, que cruel, cara Aí, ó Tô falando Duas horas e trinta e cinco Eu vou encostar ali na frente Vamos ver se a Uber consegue me pagar Esses trinta e cinco reais a mais aí Porque tá fora do tempo, né Vamos ver se a Uber vai ser justa comigo dessa vez Meu Deus, cara Essa coisa foi melhor, cara Não imagine que ia pegar tanto trânsito Parei aqui no acostamento Aqui, ó Vamos ver se a Uber vai Ó, sete viagens até agora Curiel, hoje difícil, hein Meu Deus, cara Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, ó Ó 93,40 Duas horas e trinta e cinco Meu Deus, cara Que loucura, cara A gente vai aqui, ó Ponto de interrogação A gente vai aqui Ajuda com uma viagem A gente vai aqui A revisão do valor de uma viagem Solistar uma revisão de tarifa E aqui Tempo de viagem incorreto Certo A gente vai aqui embaixo Avançar Vamos ver se a Uber vai ser justa Adicionamos Doze reais e cinquenta e nove A sua conta Parece como um repasse Diverso ao seu próximo relatório Aí, galera, ó Doze reais e cinquenta e nove Melhor do que nada, né Ah, não Não precisa de dar mais nada, não Ou seja Foi pra cento e Essa corrige aqui Foi pra cento e pouco Aê, mano Finalmente A Uber ficou do meu lado Uma vez, hein Pela honra de Deus Ufa, vamos lá Mesmo assim não é o ideal Mas Pelo menos já ajudou Alguma coisa, né Caramba, pessoal Tô chegando aqui Na marginal agora, ó De Guarulhos Até a marginal Não tô com uma corrida, velho Coloquei o destino Minha casa peru já Vamos ver se toca alguma coisa Ah, pessoal Tá três e cinquenta Aqui o etanol Aqui na chão Aqui na marginal Vou abastecer aqui, ó Tô com 160km Praticamente Cento e cinquenta e nove Tô com um pontinho Abaixo do meio tanque Completar aqui Vê quanto é que vai dar Em vez de abastecer lá Em tapas lá Vamos ver Isso aí, pessoal Abastei ali A três e cinquenta Né Deu Oitenta reais Oitenta reais E Vinte e nove Lá Tanque cheio Cento e cinquenta e nove Tô pertinho aqui da Da bandeirante Já vou direto pra casa Vai ter uma chuva do caramba Lá em tapas Eu abasteço a três e quarenta e cinco Né Que aumentou lá, né Três e quarenta e cinco Você vê, né Cinco centavos É a diferença que dá, né Normalmente Eu tenho que contar aqui lá O abasteço dá setenta conto, né Deu dez reais a mais Mas tá bom Tive o lucro aí de hoje De Cento e oitenta reais, né Tá bom, pô Tá bom Tá ruim, não Eu tô parando bem na hora certa Porque vai que é uma chuva do caramba, hein Vou pegar aqui, ó E eu vou pegar a bandeirante pra casa E fazer o resuminho, pessoal Então vamos lá, pessoal Acabei de chegar aqui em casa Aqui na minha garagem Desculpa a escuridão Cento e setenta e oito km Até agora Quando tava bastando Tava com cento e sessenta lá no posto, né Então foi vinte km Até chegar aqui em Perusa Aqui, aqui em casa Então eu fechei hoje Com dois e sessenta e dois reais e setenta e um Luca é de cento e oitenta reais Mais ou menos Não tá ruim, não Pra falar a verdade, viu Né É, não bati a média de treze reais Foi oitenta conta de combustível Vou ver aqui a metinha aqui Fiz sete viagens apenas Né Tive a caixinha ali Parece Da Uber que me reembolsou Então a primeira coisa que eu peguei Foi dezoito reais e oitenta e oito Vinte minutos Outro negócio que caiu De São Paulo pra Pirituba Segunda Doze reais e trinta e seis Nove minutos Quatro, dois km Pirituba pra Lapa Isso aqui foi cancelada Pois peguei essa aqui De vinte e dois e trinta e sete Vinte e cinco minutos Cinco minutos Cair Me dá lá pra Pinheiros Pois peguei essa aqui Isso aqui, cara Isso aqui foi Trinta e oito E trinta e três É de Pedro pra Vila Guilherme, meu Cara, quando você tem essa coisa Tava dando Trinta e cinco minutos Quarenta e cinco Coisa assim, cara Olha a hora Demorou uma hora Minha noite Tava horrível, cara Depois peguei essa outra aqui De quarenta e sessenta e quatro Voltando Cinquenta e quatro minutos Trinta e viva a seis km São Paulo pro TNB Depois peguei essa aqui De vinte e dois e sete Quatro Trinta e três minutos Nove e seis km Do TNB pra Vila Andrade E essa aqui, né É Noventa e três reais E quarenta e seis Talos Duas horas e trinta e cinco Cinquenta e cinco Caindo da Vila Andrade Para Cumbica Garulhos, meu Duas horas e Trinta e cinco Pessoal Que loucura, né, meu Que loucura Mas apesar de ser loucura Foi a corrida que salvou Meu dia hoje, né Que eu duvido Se eu não tivesse feito ela Eu acho que eu não tinha feito Sem conto Em duas horas e meia Do jeito que tava andando As coisas Eu não ia fazer Então apesar de tudo Essa corrida foi a que salvou O dia hoje, tá Que fez eu ter um lucro De cento e oitenta conto Então graças a Deus Deu tudo certo Porque Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom, né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o like, comente E até o próximo vídeo, pessoal Valeu Tudo de bom Que Deus abençoe vocês Tchau, tchau Tchau